E aí, família? Tudo verde com vocês. Gente, o pós-jogo um pouquinho mais tarde hoje, porque eu sempre faço pós-jogo e depois assisto a coletiva do Abel. Hoje eu fiz ao contrário, eu assisti quase inteira a coletiva do Abel e vim gravar aqui pra vocês, até porque eu estava curiosa, pra saber se algum dos jornalistas perguntaria pro Abel sobre o Henrique, né? Não ter jogado hoje os 90 minutos, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. E por fim, eu acabei vendo uma revelação de Abel Ferreira aqui, quero compartilhar com vocês até, pra quem não tem paciência de assistir a coletiva. Não terminei de assistir, não sei se vai falar mais alguma coisa, mas estava bem no finalzinho ali, eu achei 24 minutos de coletiva. Já vou fazer aqui o pós-jogo pra vocês também, pra não enrolar muito, tá? Então peço o like de vocês, que vocês se inscrevam aqui no canal e ative o sino de notificação aí, pra não perder nenhum vídeo novo. E quero indicar aqui pra vocês, gente, a Mais Ágil, empresa aí que te ajuda a antecipar até 10 anos do FGTS de vocês. Então você aí, né, que quer ganhar uma graninha, que tem direito a essa graninha aí, e tem direito ao FGTS, e quer essa grana na conta nesse começo de ano, chama o pessoal da Mais Ágil, fala que você viu aqui no canal Mó Padecerino, que você quer antecipar esse dinheiro, que é um direito seu, o dinheiro cai na sua conta em até 24 horas. Eu vou deixar o contato da Mais Ágil aqui embaixo na descrição. Fechou? Bom, nada mais justo a gente começar falando um pouquinho da coletiva do Abel, e a gente já fala um pouquinho aqui do jogo, da partida que terminou por 2x1, Palmeiras e Ferroviária no Allianz Parque, tá? Uma das perguntas que mais me chamou a atenção foi a da revelação que ele fez, né, sobre o volante do Palmeiras, né, quando ele foi perguntado, justamente porque o Luan é uma dessas opções, né, o Abel acabou fazendo isso em alguns momentos, quando precisava colocar ali um volante, e acabou utilizando o Luan nessa posição. E aí ele falou, né, ele deu um sorrisinho, e ele falou que o volante, o volante tá vindo. Então, assim, gente, até fiquei um pouco surpresa, né, porque eu não sei se, na verdade eu fiquei na dúvida, não surpresa, eu fiquei numa dúvida, será que esse sorriso foi um sorriso sarcástico, né? Ou realmente foi um sorrisinho de que, calma, gente, o volante tá chegando mesmo, né? Até depois ele tenta desconversar ali, falar outros assuntos e tudo mais, mas no começo, quando ele é perguntado, ele já começa falando que o volante tá chegando sim, depois ele acaba falando do financeiro, que ele não tem acesso a isso, ele não sabe, né, como funciona ali o teto do clube, até quanto o Palmeiras pode gastar, meio que ele deu a entender isso. Mas que se não vier no volante, que ele vai usar as opções que ele tem e tal. Se não vier ninguém, pode ser, mas eu acho que vem alguém. Pra posição 5, pronto, sim, mas isso eu já falei, já falei de início, não tô dizendo nada de novo aqui. Mas o começo do vídeo foi um sorrisinho que é que entregou ali a Bel Ferreira, dizendo que Palmeiras vai sim quando tá no volante, a não ser que eu tenha entendido errado, e como eu falei, foi algo sarcástico, né? Quero saber a opinião de vocês, vocês que estavam assistindo a coletiva aí, o que vocês acharam. Bom, vamos fazer um resumozinho aqui rapidinho do jogo entre Palmeiras e Ferroviária. O Palmeiras teve o domínio da partida, né? O Palmeiras abriu o placar ali com o menino, no cruzamento do Veiga, no primeiro tempo, e no segundo tempo saiu um gol do Veiga. O Veiga vem jogando muito, gente, de verdade. Eu tenho que reconhecer o começo do ano do Veiga, assim como o começo do ano do Gabriel Menino. São dois jogadores, pra mim, que estão se destacando demais ali e merecem esse destaque. Aí eu falei pra vocês que eu assisti a coletiva do Abel porque eu achei que alguém iria perguntar sobre a saída do Hendrick, né? Que a gente vai entrar já nisso aqui. O Palmeiras estava ganhando por 2x0 e após o gol do Veiga, o Abel foi e tirou o Hendrick. A gente viu que o Giovani iria entrar. Eu imaginei que ele pudesse tirar o Dudu ou o Rony, tá? Olha, gente, eu vou ser muito sincera. O Dudu não faz um começo de temporada tão bom assim como outros que a gente já viu, tá? Aí é uma opinião. Vocês podem deixar a opinião de vocês também. Então eu falei já, alguns jogos atrás, outros vídeos atrás, que eu queria ver Giovani jogando com o Hendrick, tá? É um sonho meu e do torcedor também. E ele foi e tirou o Hendrick mais uma vez. Ele foi perguntado, na verdade nem foi exatamente sobre o Hendrick, porque é a substituição do Veiga. É porque o Veiga estava sendo substituído em alguns jogos e tudo mais. E aí ele falou pro jornalista, né? Por acaso, é obrigado o jogador aqui no Brasil a jogar os 90 minutos? Então, né, já deixa ali também. Parece que a resposta vale pro Hendrick. Agora, eu, sobre isso eu não vou concordar. Eu amo o Abel, o Abel o cara, o Abel dá uma aula. Eu estava assistindo aqui a coletiva do Abel, gente. Não é uma coletiva apenas. O cara dá uma aula. Você não tem vontade de parar de assistir, porque ele dá uma aula. Só que, devido a todas as circunstâncias do jogo hoje, o Palmeiras ganhando de 2 a 0. Você tira o Hendrick, que está numa ansiedade da pó pra fazer o gol? Não, poxa. Deixa o Hendrick. Tira o Dudu hoje. Tira o Rony. Deixa o Hendrick jogar os 90 minutos, porque vai que der uma bola sobra ali dentro da área. Ele faz o gol. Ele tira essa ansiedade desse gol esse ano. E aí o menino deslancha, cara. Entendeu? É lógico que hoje não demonstrou que ele saiu chateado, não saiu com o chorando nem nada. Mas, no fundo, ele com certeza estava, sim, chateado. Então, de verdade, eu não teria tirado o Hendrick, né? Com o jogo ganho, dava pra ter deixado o menino hoje jogando os 90 minutos. E eu queria, de verdade, ver Hendrick e Giovani jogando lado a lado. Tá? E quero saber a opinião de vocês sobre isso. Bom, aí vem outras alterações. Entra Lopes, entra Breno Lopes, entra Jailson. E o Palmeiras toma um gol novamente no finalzinho ali de bola, parada. Jailson marcando eu aqui em casa, né? Porque ninguém ele estava marcando lá dentro do Allianz Parque. E o Palmeiras, novamente, quando entra lá o banco, né? Quando entra aqueles que estão sentadinhos ali esperando uma oportunidade pra jogar, o time cai de rendimento. Então, eu falo mais uma vez, o Palmeiras precisa de contratações, né? A gente precisa ter a mesma qualidade do time principal, a mesma qualidade dos jogadores que vão ser substituídos. É lógico que um ou outro vai oscilar. Vai oscilar. Mas não pode cair tanto assim de rendimento, porque num jogo importante a gente vai sentir falta. Né? A gente vai sentir muita falta. E aí, vai ser tarde demais. Bom, gente, eu quero saber a opinião de vocês, né? Como eu falei, foi um jogo consistente. Palmeiras teve boas oportunidades. Dominou a partida. Né? Foi um jogo muito bacana pro Palmeiras. Poderia ter sido muito mais. O Giovanni, quando entra, o cara é diferenciado. Ele, cara, ele é muito liso. Ele fez fila ali, faltou fazer o gol, né? A gente tá bem ao parado, né? Por isso que eu falo que eu queria ver o Giovanni entre aqui, gente. Pelo amor de Deus. Parabéns ao Giovanni, né? Vem jogando muita bola. E deve ser um dos próximos aí a ser vendido, tá? Mas vamos ter calma, né? Acabamos de vender o Entry, que também não precisa se desesperar com o Giovanni. Mas, gente, o menino tem qualidade. Muita qualidade. Quero saber a opinião de vocês sobre o jogo do Palmeiras hoje no Allianz Parque contra a Ferroviária, que tá ali brigando pra cair também, né? Pra não cair, na verdade. Não brigando pra cair. O que vocês acharam dessa partida? Se o resultado foi bom? Se vocês não gostaram? Se vocês gostaram? Me conte nos comentários o que você achou. O que você achou também da coletiva de Abel Ferreira. Tamo junto. Vejo vocês até mais. Avante, palestra.